11 horas em ponto e a gente está começando mais uma edição desse programa da comunidade, já está contando com a sua participação e esperando pela sua ligação. Até rima, né? Porque combina tanto que até rima. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones para contato. Estou esperando por você que está aí do outro lado ter o nosso WhatsApp também, 991-53-7959. É nesse número que você vai mandar sua foto, que você vai mandar seu vídeo, vai manter aquele papo reto conosco aqui, porque o WhatsApp fica 24 horas no ar, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então fica ligado com a gente no WhatsApp, porque hoje, olha, o programa está assim, está cheio de coisa legal. São 11 horas e um minutinho, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe o que tem hoje aqui? E esse bolo chegou hoje aqui, vou te dizer uma coisa, viu? É porque além de não ter cheiro, a televisão também não diz a temperatura do ambiente, sabe? Essa calda de chocolate, ela acabou de ser jogada aqui em cima, minha gente, ela acabou de ser despejada aqui em cima, lá no bolo da vovó Tereza. Vou te contar, é um super bolo de chocolate, com gotas de chocolate aqui em cima, com um cheiro maravilhoso e o gosto deve estar surpreendente também. Então esse é o nosso bolo da vovó Tereza de hoje, que tem aí o nosso agora premiado pra você. Esse prêmio é pra você que todos os dias está ligado com a gente, pra você que todos os dias assiste o programa da comunidade. Esse foi o jeito que a gente teve de adoçar a sua vida diante de tantos problemas que acontecem no dia a dia, né? Que não acontece só na tua casa não, na minha também tem, na casa do Ivan também tem problema, só que a gente tem que dar um jeito de adoçar a nossa vida, e é assim que a gente adoça a tua, dando esse super bolo lá do bolo da vovó Tereza, que fica lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone pra contato é esse que você tá vendo aí, ó, 994-26-7161, 982-72-2639. Lá no seu, liga e pede pra falar com o seu Salustiano. Um grande beijo pro seu Salustiano, um grande beijo pra dona Verônica, que sempre tá acompanhando o programa da comunidade, que sempre cede esses bolos, esses bolos aqui deliciosos pra você que acompanha todos os dias o nosso agora. Então, é por isso que a gente tem o agora premiado. Na hora que eu ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Bolo da vovó Tereza! Repita! Vai, Ricardo! Ok? Repita! Bolo da vovó Tereza! Esse é o nome que você vai dizer. E pra participar do Agora Premiado, só pelos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. O WhatsApp não é pro bolo da vovó Tereza. Ok? É pra você mandar beijo, pra você fazer aquele seu vídeo show de bola, pra tudo. Mas não é pro Agora Premiado. O Agora Premiado é só pro 3307-3951, 3307-3952. O quê? Repita! O quê? Repita! A gente tem que achar um jeito, Ricardo. A gente te dá essa dica pra tu poder usar essa mulher falando pra gente repetir as coisas. 3307-3951 e 3307-3952. São 11 horas e 4 minutinhos. Você que tem do outro lado, tá ligado nos destaques do programa da comunidade? Então fica ligado com a gente, porque a gente vai trazer pra você o que foi que aconteceu nesse fim de semana. Infelizmente, apesar do dia dos pais, muitos filhos estavam comemorando junto com seus entes queridos, junto com seus pais. E infelizmente tem pai que não pôde acompanhar esse dia dos pais por felicidade, porque pelo menos dois homicídios são registrados na capital. Um deles, a vítima pode estar ligada a uma facção criminosa. É essa aí, ó. Você que tá acompanhando aí foi lá na Colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. Pai tava lá. Infelizmente, nesse dia, foi uma tristeza pra esse pai, porque o seu filho acabou sendo assassinado. E outros homicídios também a gente vai destacar hoje aqui no programa da comunidade. Vamos trazer notícias também lá de Parintins. Em Parintins, a polícia investiga a entrada de armas de fogo na ilha. Seis pessoas são presas, envolvidas. E o crime, sabe qual é? Tráfico de armas. Tráfico de armamento. A polícia tá investigando e, supostamente, esse tráfico de armamento tem envolvimento também com uma facção criminosa lá da ilha. Então fica ligado aí que é a mesma facção daqui da capital, viu, minha gente? Só que tem membros aí espalhados pra tudo quanto é canto, viu? Então é isso aí, são destaques da ilha que o Tadeu de Souza tá trazendo pra gente. Tem mais. Mutirão da justiça que acontece no Educandos, zona sul da cidade, acontece pra diminuir o número de processos de violência doméstica. Lembra que na semana passada nós trouxemos aqui pra você que, infelizmente, o Poder Judiciário enfrenta uma demanda enorme de processos da Lei Maria da Penha, específicos aí da Lei Maria da Penha. Pois é, tá acontecendo um mutirão no Educandos pra tentar colocar, adiantar os trabalhos da casa. E a gente vai trazer destaques pra você que tem do outro lado. E tem mais. Feira de Artesanato mostra o trabalho de artesãos locais que reúne arte e cultura no Paço Municipal, no Centro Histórico da cidade. Olha só que show de bola. Eu fui no ano passado lá no Paço, que eles sempre fazem, os moradores de lá sempre fazem eventos ali épicos, históricos, que a gente acompanha ali o pessoal vestido na década de 40, década de 20. Então, não foi diferente. Esse fim de semana teve também. E vai virar calendário, viu? Vai ficar no calendário ali, que todo mês a pretensão de quem mora ali no Paço é trazer eventos pra poder juntar o pessoal que tá ali nas redondezas do centro da cidade. E a gente vai trazer também denúncia de falta d'água. Tá faltando água. Tá uma fartura de água. Farta tudo. Tá fartando água no Amazonino Mendes, que a gente recebeu denúncia no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp. E tá faltando água também, sabe onde? No Lagoa Verde. É, o Walter Frota vai vir de lá do Lagoa Verde, lá do bairro, é lá onde ele mora, pra poder trazer pra gente a denúncia da comunidade. Porque quem foi? Você lembra que eu falei pra você que todos nós temos problemas? Eu tenho, Ivã Nascimento tenho e Walter Frota também tem problema. Tem problema com falta d'água? E a gente vai trazer destaque pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. São 11 horas e 7 minutinhos. Fica ligado e se liga com a gente, porque o Agora, desta segunda-feira, já começou e começou com tudo. 11 horas e 7 minutinhos. Pode mudar essa música, Ricardinho, porque a gente vai mostrar um vídeo muito legal do nosso WhatsApp, 99153-7959. Olha só, quem manda os seus recadinhos aí pelo nosso WhatsApp, você sabe que a gente sempre tá mostrando aqui durante a semana toda, né? A gente não deixa passar um recadinho. E ontem foi dia dos pais e tem recadinho também no nosso WhatsApp. Beijos para os papais aí, que tá vindo de onde? Sabe aí, diretor, quem é a pessoa que tá mandando o recadinho hoje? Alcemir. Ah, tá aqui. Alcemir ficou o pai dele, Almir, que são lá do Alvorada 1. Solta aí o vídeo. É isso aí, Marcela Esma, agora a Tivatatinha e o seu Almir. Estamos aqui ao vivo pra você, mandando aquele abraço pra todos os papais, né papai? Hoje a gente tá de palhaço. Um abraço pra todos aí no programa Agora. É show, assistimos. Mas logo, logo a Tivatatinha vai estar aí, hein? Comendo muito aí com sazão. Um abraço, Valter. Uhul, Ivan. Show. Programa agora. Show, né pai? Tchau. Apenas dos pais. Tchau, tchau. Adorei. Palhaço. Tem muito pai que é palhaço. O Ivan é um tipo de pai que é palhaço também, porque ele faz qualquer coisa. Ele se veste de ola, assim. Ele se der sopa, ele põe até aquela sainha da bailarina. Tudo pra alegrar a Marina, porque ele não deixa de ser palhaço. E olha, gente, dá um oi aqui, Ivan. Pode dar um oi pra cá. É, ri. Vamos rir, né? Eita, é muito dente. Agora que ele tá marmago, é que aparece os dentes dele mesmo. E olha só, minha gente, o nosso WhatsApp é pra isso. É pra gente manter esse contato direto com você que tá aí do outro lado. Viu? Como não era criança agora. É o Acemir e o Almir. E o Almir tava de palhaço pra poder trazer essa alegria, dividir um pouco dessa alegria, dessa festa toda conosco aqui do programa da comunidade. E você que tá aí do outro lado pode fazer a mesma coisa. Não precisa ser só criança. Tá amando muito, tá com muito amor no coração e quer dividir? Manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Faz aquele vídeo. Não se esquece de limpar a lente, tá, minha gente? Tem que limpar a lente. Quer dar uma dica? Quer contar uma piada? Não tem problema, tem que limpar bem a lente e gravar com o celular, olha, na horizontal, deitado, tá? Deita o celular. Não grava com ele em pézinho não, porque aqui pra televisão é melhor mesmo gravar com o celular deitado, que a gente trabalha melhor o vídeo e coloca o vídeo aqui direitinho. Então, fica ligado e manda o seu recado pelo nosso WhatsApp, porque a gente tá aqui esperando ansiosamente por essa mensagem. Mensagem de tranquilidade, né? Gente, eu não posso deixar... Exatamente. Como é o nome do restaurante? Dark Clay e Mário. Vocês dois aí, vocês, que são da família Teixeira. Manda uma foto agora que tem um funcionário aí no restaurante de vocês. Pode mandar o nome do restaurante também que a gente faz aqui, viu? Que não tem isso não. Dark Clay e Mário. Toda vez que eu encontro com vocês na festa da família Teixeira, tu sempre pede um beijo, né, Dark Clay? Eu sempre esqueço, mas agora o Ivan não me deixou esquecer. Um grande beijo pra Dark Clay e pro Mário. Agora, manda agora um WhatsApp pra gente, viu, Dark Clay? Com uma foto de vocês três e o nome do funcionário, que também é fã do programa da comunidade aí do restaurante de vocês. Manda uma foto agora, 991537959, que a gente tá aqui esperando. Um grande beijo pra vocês, viu? E manda o nome do restaurante também que a gente já... Tá certo, é logo o restaurante aí, porque aqui a parada é assim. A gente fala logo é assim. Agora, olha só, gente. Infelizmente, nesse Dia dos Pais, muita gente não pode desfrutar da companhia do seu pai, né? É por isso que eu sempre digo, falo pro meu irmão, falo pra todo mundo que tá com o pai aí, dando o ar da graça nesse mundo. Graças a Deus, aproveita cada minuto. Porque tem muita gente que não pode mais aproveitar a companhia do pai nesse Dia dos Pais e, às vezes, também da mãe no Dia das Mães. Então, muita gente foi ontem ao cemitério da cidade pra poder prestar as suas homenagens lá onde o pai tá enterrado, né? E aí teve muita gente que foi acompanhar aí esse movimento. A gente foi acompanhar essa movimentação nos cemitérios, porque não deixa de ser uma forma de carinho, uma forma de amor também, que é você fazer aquela oração pra alma do seu pai, que tá lá do outro lado já, que já desembarcou desse mundo. Mas não se preocupa, não, que um dia todo mundo se reencontra, viu? Porque é assim que é Deus. Então, olha só, pelo menos 40 mil pessoas foram aos cemitérios da cidade pra justamente prestar essas homenagens nesse dia que é tão especial. Bora dar uma conferida aqui na tela? Solta pra mim. No Parque Tarumã, na zona oeste da capital, a movimentação foi grande durante toda a manhã. Joyce costuma visitar o túmulo do pai aos domingos, mas nesta data especial, trouxe a família para fazer orações. Só que hoje nós tiramos pra vir em família, todos reunidos, hoje fazemos nossas orações e oferecer nosso presente pra ele hoje. São nossas orações unidas aqui. Já Carlos veio acompanhar a esposa que prestava homenagem ao pai. Mesmo debaixo do sol, ele apoiou o sacrifício. E a gente tá aqui fazendo essa homenagem no sol quente, mas que vale a pena, né? Conforta o coração. E eu espero que esteja num lugar bem tranquilo. E teve gente que aproveitou a data para ganhar dinheiro. E até tinha promoção. Nesta banca, além das flores, quem comprava três velas, levava uma caixa de fósforo. O kit saía a 10 reais. Tem que entrar em promoção mesmo, né? Porque tudo vale, né? Não vale é não ganhar nada, né? Mas quem entra na promoção, tudo vale. Pelo menos 40 mil pessoas passaram pelos 10 cemitérios aqui da capital durante toda a semana. O Dia dos Pais é a terceira data de maior movimentação. E no cemitério São João Batista, na zona centro-sul, muitas famílias também vieram prestar suas homenagens. Esta aposentada acendeu velas e rezou pelo pai. Dia dos Pais, aqueles que nos educaram, pais que trabalharam muito para que nós sejamos hoje o que somos. A eles a nossa homenagem. E olha, gente, como eu vi no Instagram homenagens de filhos que não estão mais com os pais. Eu reitero. Sabe aquela história de quando você chega num lugar, o ambiente no lugar está tão chato que você também vai ficando meio ruim? Sabe aquela história que o oposto também é verdadeiro? O ambiente é tão alegre que te contagia com alegria? Assim é a oração. A nossa oração tem essa força. É uma força que vem de Deus. Todos nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente. Então a oração é a expressão de Deus para o mundo. Quando você faz aquela oração com bastante fervor, com bastante carinho, muda alguma coisa dentro do seu peito, muda alguma coisa dentro do seu coração. E Deus sempre está ali, olha, teu anjo da guarda, mandando aquelas mensagens positivas para você ficar bem. E é nesse momento que eu digo para você, 11 horas e 14 minutos. Está com o teu pai aí do teu lado, está com a tua mãe aí do teu lado, aproveita, caboclo, aproveita cada minuto. Eles são chatos? São, porque eles querem o melhor para a gente, a gente não sabe, nem a gente sabe o que é melhor para a gente. Pai e mãe sabem. Sabe aquela história que eu vi uma vez na internet que diz assim, poxa, mas a gente, Deus não deu nenhuma instrução assim clara de como é que a gente tem que viver na vida? Deus sim, ele mandou a gente com um manual. Sabe quem é? A mãe e o pai. A mãe e o pai são nossos manuais. Eles sabem exatamente o que faz bem para a gente e o que não faz. Sabe por quê? Porque eles não nasceram com aquela idade. Eles tiveram a nossa idade, foram pequenos, foram adolescentes, erraram e erraram muito também. E aí hoje eles estão simplesmente dizendo para os seus filhos, vai por esse caminho não, porque eu já fui por aí, já quebrei minha cara. Então eu quero que você se livre desse problema. Então, nesse momento é que a gente diz o quê? Como diz o Ivan, que o Ivan sempre diz aqui umas coisas assim, que sempre inspira aqui no meio do programa. Ele acabou de me dizer, sabe o que é sábio? Acabou que é inteligente? Sabe aquele que acabou que é esperto? Ele aprende com o erro do outro, ele não precisa errar para poder aprender. Se ele sabe que ali tem um buraco, tem um passo ali que acabou bem ali porque caiu no buraco, não vai por aquele caminho não, porque tu vai cair no buraco também. Então aprende com teu pai, aprende com a tua mãe e aproveita cada minuto de existência com eles, porque depois que eles se forem, acabou. Aí só que tu vai falar e não vai poder ouvir. Babou, não é isso Ivan? Babou, acabou. Babau, babau, não tem mais retorno. Então aproveita, mesmo na chatice, mesmo reclamando, segura a onda, segura a peteca, porque depois que for não tem mais volta não. São 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu só vou para o intervalo do WhatsApp. Tem foto? Tem foto? Tem? Ah, então tá bom. Então a gente vai para o intervalo. Você vai ficar aqui o programa todo, aqui 11 horas e 16 minutos. A gente vai, mas volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho